Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tudo certo. Vamos chegando por aqui. Começar mais uma live para continuar o nosso desenho do quê? Da Ritinha. Quatro quadradinhos. Quatro quadradinhos. Quatro quadradinhos. Gente, sigo então nessa ilustração que é gratuita. Daqui a pouco tu podia botar aí para a gente, né? O link para quem quiser baixar essa ilustração. Claro, com certeza agora mesmo. Gente, sigo aqui, olha, usando este lápis da Stadler, aquarelável, tá bom? Com referências. Agora tem referência, né? Porque eu já até mostrei em vídeo como eu fiz aqui. A gente não está aquarelando, mas a gente está usando lápis aquarelável, beleza? E eu sigo seguindo, é bom, né, galera? Eu sigo seguindo fazendo. Eu sigo seguindo. Eu sigo inspirada na ilustração que a Ritinha já pintou, tá bom, gente? Está bem parecidinho com ela. Algumas coisinhas a gente vai mudando, né? Colocando nosso jeito. Mas eu vou seguir então. E aí, pessoal, ela fez, né, quatro folhas azuis aqui. Olha, eu estou com a imagem aqui. Eu não sei, gente, se a gente faz as quatro azuis. Estou pensando em fazer azulzinho claro. Será que vai ficar bom, hein, gente? Estou pensando, estou pensando aqui. Vou colocar essas duas aqui, ó, de azulzinho mais claro. Ou de... deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ela botou ali de alaranjado. Estou pensando em colocar de azulzinho. É, acho que eu vou fazer assim, gente. Vou colocar um azulzinho mais claro. Tá bom. Deixa eu pegar aqui então as cores. Nanã, já, já, o Gabi, lê quem está por aqui com a gente. Só vou fixar, fixei. Isso, Gabi, que daí ajuda. Isso. Né, quem estiver no gravado... Para mim não custa nada e ajuda muito aqui no canal, né? É, ajuda bastante. Sempre no gravado o pessoal pergunta, ah, onde é que eu consigo? Olha aí no chat aqui, ó, no comentário fixado, tá? Listo. Vamos ver quem está por aqui? Está por aqui a Ana Matiçoda, Ana Cláudia Calderon, Ingrid Coelho, Leif, Ana Souza, Adia Mucuri, Nilfri do Banete, Lídia Silva. Espera aí que eu tenho que atualizar meu comentário por aqui. Diz de Dôos, Daiana Silva, Elislema Maria, Patrícia Mangres, Lani Cordeiro, Elis Maynard, Jenny Collins, Maria Regina de Brito Freiga, Júlio Galtério, Clarinha Batistela, Cris Bota Desenhos, Jussara Saulo, Hannah Draw, Denise Machado, Vitória Freitas, Líria Pereira, Maria Gibim, Jenny Collor, sou de YouTube, não quis me avisar. Fica de olho. Não acredito, filho do céu. Vai espirrar? Vai espirrar? Diz de. Me avisa que eu mudo aqui pro pessoal. Gente, vou começar com esse azul aqui. O que? Tua cara é muito engraçada. Colorizate por aqui, tudo bom, Olavo? Boa noite. Oi, oi, Olavo. Olavo falando que amou o livro japonês que você fez o review. Muito sensível e profundo. Ah, fofinho, né? Maravilhoso. Nossa, Olavo, tu ia amar aquele livro, porque é bem aquele estilo, assim, assim, com metáforas pra gente usar no dia-a-dia, sabe? Uhum. Bem legal. Rosiane Cano por aqui também. Oi, canal Nota 10. Boa noite. Eu já acompanhando vocês. Boa noite, Rosiane. Gabriela Petrinha Marim por aqui também. Dani Faber. Priscila Nogueira. Bruna Cardoso. Regina Menezes. Boa noite. Oi, boa noite. Rana Doral, quais são os horários? Rana, são todos os dias, com exceção de terças e quintas. Às 20 horas. Às 20 horas. Nas terças e quintas-feiras temos lives do Clubinho, às 21 horas. Isso. Exato. Denis Milho por aqui também, Marcelel, Marisa Alves, Rita Utuki, Ana Vilma, Bruna Clementino Maciel, Clarice Dander. Ai, que bom. Tá cheio de gente, Gabi. Viu? Será que o pessoal tá dando like? Pede like aí pra gente. Ah, pessoal, quem vem chegando por aqui, vem deixando um like, porque pra vocês não custa nada. Pra gente ajuda muito aqui no canal. Grazele Lombrowski por aqui também, Maria Chibim, o YouTube também não tá me notificando, mas eu lembrei do horário, ainda bem. Ai, que bom. Isso que é bom ter uma live no horário fixo, né? É verdade. E aí, lembra. Ai, oito horas, vamos lá. Ai, credo, Gabriel, que susto. Vitória Freitas por aqui também, gostei muito do livro, Carol. Ai, eu também achei muito fofinho, gente. Zilda Paula, porque também curtindo vocês com chá de capim-limão. Olha. Um bom pra relaxar essa hora aí. Nossa. Nossa, faz tempo e a gente não faz um chazinho, né, Gabi? É verdade, eu gosto. Eu gosto também. Maria Eduarda Nogueira de Moraes. Oi, Carol, comprei o livro na sua loja. Chegou hoje, me animei e já comecei a colorir. Que legal, Maria Eduarda. Ai, que bom. Qual, filha? Me conta. Tô curiosa. Deixa curiosa, mulher. Carol, curiosa, olha, gente. Deixa curiosa. Pior que ela, só eu? O Olavo falou que achou incrível, ele precisa do livro. Precisa, Olavo. Eliana somou por aqui também, Ateliê André Maria. Hanna Drol, onde é esse clubinho? É dos membros? Isso, Hanna. Isso, dos membros. É uma área paga aqui do YouTube. Nós fazemos lives terças e quintas lá, dos membros do canal. Bruninha Cardoso vai fazer todas as folhas azuis. Carol? Não, vou fazer mais duas. Que azul é esse, inclusive? Agora eu tô com o azul claro. Ai, que legal. Vou fazer essas duas azuis e depois eu mudo. Vou fazer mais verdes e alguma amarelinha aí, tá? Beleza. Uma laranjada. Ó. Sim. Vou passar branquinho. Priscila Selengard por aqui também. Boa noite. Ana Vilma. Até eu assustei, Gabriel. Sério? É, assusta, Gabi. Nível, meu celular me avisa, porque o YouTube não está com nada. Ah, boa, cocô. Vou ficar acionando o celular pra não esquecer. Olha, gente. Ah, que legal. É, tem mais gente que faz isso. De botar, tipo, pra despertar, sabe? Uhum. Leilinha, você por aqui também. Boa noite, Leila. Ah, Leila, te mandei uma mensagem agora há pouco. É verdade. Lá no direct. Priscila Selengard. Carol, mandei de desenho. Estou pintando sendo perdido. Mas ligadinha aqui com vocês. Tá bom, filha. Vem pra conversar aqui. Mais uma, Jacobina. Boa noite, pessoal. Boa noite, cada um querido. Boa noite, Marcinha. Maria Eduardo Nogueira de Moraes. O livro que eu comprei foi O Mundo das Flores. Hum, que legal. Ah, O Mundo das Flores. Ah, tu vai gostar. É bem bonito. É bem bonito. Aliás, é um dos que eu mais gosto da Jojo, sabe? Da Jojo. É. É bem bonito, O Mundo das Flores. Vamos ver esse novo aí, como é que vai estar. Vai ser legal. Rosângela Penha por aqui também. Boa noite. Eloir Paixão. Elaine Peixoto Costa. Clarice Dander Carol. A Tereza Gudrich me aceitou. Vocês são amigas. Aham. Terezoca tá. Que legal. Legal. Gessilane de Oliveira chegando por aqui também. Ritotuk e Gabriel. Muito engraçado. Às oito horas. Maria Cristina Zanata. Boa noite. Como está ficando linda essa flor. Eu colorei a xícara ontem pelo gravado. Amei. Quem? 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 Maria Cristina Zanata. Ah, eu acho que eu vi. Agora eu não sei se foi ela que me marcou lá no direct. Legal. Ontem alguém pintou uma xicrinha e me marcou no direct. A gente desculpa porque muita gente eu vou ficando meio... Xexé. Meio xexé da cachola. Miriam Mayumi, maravilhoso assistir vocês pela TV. Ô, Miriam, obrigado. Tacosinhas bonitas, Carol. Tacosinhas bonitas assistindo pela TV. Ah, obrigada. Olha, já vai chegando quinta-feira e vai ficando feia, gente. Ainda mais que hoje tive que lavar um monte de louça. Né, seu Gabriel? Você lavou porque você quis. Eu falei deixa que a louça é minha. Não dava mais pra aguentar, Gabi. Hoje tive que lavar a louça lá, gente. Daí estraga bastante a unha, né? Às vezes eu não me aguento. Juga? Não, pode ir. Juga o salvo. Os meus cloridos melhoraram 100% pra ver seus vídeos. Que bom, Julinho. Você tá gostando. Ai, que bom que tu tá gostando, fia. Érica Tactaquinha chegando por aqui também. Quer dizer que um pouquinho de turquesa. Eu gosto de botar um turquesinha, gente. Percebo. Percebo. Eu acho que dá uma... Um tiranã? Um tchan. Exatamente, um tchan. Fez um tchitira-tchitia com turquesa pra dar um tiranã. Isso. E vou colocar um pouquinho de... Essa cor aqui. Malvo escuro. Simone Galega chegando por aqui também. Boa noite. Lidia Nipova. Ketia Elizabeth. Boa noite a todos os livros que comprei pelo link. Chegaram. Medical Down da Hannah. Botanicum e Nightfall da Marietroli. Arrasei. Arrasou. Arrasou mesmo, hein? Nossa, só livro bom. Nossa, vai amar todos. Todos. Verdade, verdade. Os da Marietroli são muito fofinhos. Olha só, o Olavo tá falando aqui que está colorindo os dragões dele com o Stader. Incrível esse lápis. Amei. Olavo comprou na promoção, na mesma promoção que eu comprei. E ele foi tipo assim, ah, tá todo mundo indicando, vou nessa, né? E ele gostou. Boa. Leila, eu acho que te agradecendo aqui pela mensagem, Carol. E o Dinho Acoleto falando que tava lá pintando o chocolate. Ah. Chocolate. No clubinho, pessoal, estamos pintando. Chocolate. Eu só quero chocolate. Um desenho muito legal. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Araceli Camargo chegando por aqui. Boa noite, gente querida. Boa noite, Araceli. Fê Basílio chegando por aqui também. Boa noite. Na noite tá fazendo exercícios, já que não posso colorir. Ai, quem foi, Fia? Tá tudo bem? Quem? Fê Basílio. A Fê? Ah, eu não sei o que houve com a Fê. Deve estar voltando às aulas, estudando, sei lá, faculdade. Tá lá fazendo exercícios. No ritmo. Maria Cristina Zanata, foi eu mesma que marquei você, Carol. Ah, viu? Celeste Machado chegando por aqui. Boa noite. Dani Goutier. Tudo bom, Dani? Regina Meneses, esse YouTube tá muito doido. A mensagem anterior que eu mandei não aparece para mim. Mas o Gabi leu. Ou seja, está aparecendo para vocês. Então, aí eu vou assistindo gravado. O Gabriel leu um monte de coisa que não aparece aqui no site. Gente, o tutube de YouTube tá muito doido. Eu não consigo entender. Será que é muita mensagem? Não, mas... Não, não, Carol. Nossa, o que me faltava, eu tenho que conversar com esse ser aí. Com esse ser, no caso, é o... YouTube. É o chefe, Fih? Não. É o boss. Não, o que que manda é você. Uhum. Uhum. Meu papai só fala assim, senhora. Ana Souza, eu tô adicionando produtos na minha lojinha da Shopee, que legal. Não tem loja na Shopee, Ana. Aninha, sim. A de Amucuri, Carol, te marquei no Insta, terminei a peônia fina, finally. Que legal. Ai, que bom. Já, já eu vejo terminando aqui. Marcinha Sáfra, boa noite, cada um querido. Oi, gente. Tudo bom, Marcinha? Oi, Marcinha. Dani Fábio, que linda esse malva escuro. É bonita essa cor, né? Ela gostou. Tia Xilipi, aquela chegando por aqui. Boa noite. Tudo bom, titia? Tia Xilipi, boa noite. Luísa Figueiredo por aqui também. Denise Miriam, vou ficar na moita pintando no morango. Esse morango, gente, vocês estão fazendo coisas maravilhosas. Tem que falar bem despacito, assim. É, eu mostro pro Gabi quando o pessoal me arca. Gente do céu. Tá me dando até eu tô ficando com vontade de fazer. Gente, ó, tô com o azul claro agora, tá? Usei primeiro o azul, agora o azul claro. Um pouquinho diferente da outra folhinha, né? Mas... Só pra fugir um pouco, mas tô indo aqui na pegada do azul. Sim. Clarice Dunner, ela curtiu e encomendou o Fabulous Coloring no desenho... No desenho do Alto Anderstones, que eu já pintei. Que legal. Da Terezó, que ela tá falando. Ah, da Terezó. Uhum. Gessilane de Oliveira. Carol, meu nível tá chegando. Tô aqui pedindo para o marido os lápis da linha Vibe. Dá uma forcinha. Vamos lá conversar com o marido da dona Gessilane de Oliveira. Marido. Marido da nossa amiga Gessilane de Oliveira. Ela tem sido uma mulher maravilhosa, compreensiva, querida, amorosa. Eu tenho certeza disso. Então, nada mais inteligente da sua parte, mais legal da sua parte, que nesse aniversário dela, você dê os lápis que ela está pedindo. Esses lápis da Vibe que são tão legais, que ela vai se sentir muito feliz. Faça uma surpresa para ela. Ó, Gabi, vai colar, hein? Vai, tem funcionado. Tem funcionado. Tem funcionado. E senão, depois, você aumenta o volume do lado dele, assim, para ele escutar live, sem querer. É, tá assistindo gravado e aumenta aí. Angélica Ponte chegando por aqui. Boa noite, casal, família de Clorilho, todos os presentes. Boa noite. Vem chegando, filha. Vem para conversar aí. Uhum. Tia Chilli Percala perguntando para você aqui. Carol, onde você comprou o livro da Coreana? A Apple? Eu comprei no Instagram, Tia Chilli. Isto, no Instagram. Eu depois eu passo... Lá no vídeo, gente, é porque é muito Instagram na minha cabeça, gente, mas lá no vídeo eu deixei na descrição o Instagram onde eu comprei, tá? É, Titi, eu acho que vamos ter que comprar assim mesmo, porque o teu sobrinho é só para a gente ficar só no meio do ano. A gente estava esperando. Vai demorar mais uns quatro meses. Ai, meu Deus, gente. Gente, a gente estava esperando o irmão do Gabi vir para fazer umas compritas com ele, mas nada do menino vir. É, ele me falou ontem que se vim só em agosto. Só em agosto, Gabi? Quente, se vim, né? Pois é. Quente, Elisabeth Carol, risquei esses mais caros, porque graças a você tenho segurança para pintar jane de secreto nunca mais. Que revolta. Um pouquinho de turquesa aqui. Luísa Figueiredo. Cadê eu? Tá aqui, Fia. Tá por aqui. Fê Basílio. É, tem gente na mão, Carol e Gabi. Ai, meu Deus do céu. Ai, Fê, sério? Gente, eu acho que para isso a gente precisa criar, vamos lá, vamos começar a pensar. Criar o quê? Sabe o quê que podiam criar? Um lápis elétrico. Tipo... Você não precisa ficar fazendo força assim, sabe? Você só segura ele, encosta no papel, vai passando e ele vai pintando assim, ó. Lápis vai fazer como... Tipo, ele vai fazendo movimentinho assim, um lado do outro, assim, sabe? Assim. É. E aí tu pode escolher se tu quiser fazer assim, riscadinho. Riscadinho, ele faz tudo. Riscão. Podia fazer. É, é uma boa. Seria bem legal. Boa, vou pensar nesse negócio. Vou colocar um pouquinho desse mal escuro. Cachetag, fica a dica fabricante de lápis. Ou instrumento de papelaria, né? É verdade. Dani e Fábio, eu estou tão feliz com o meu chocolate, nunca pensei que conseguiria. Graças a Carol, que ensina com carinho e nos incentiva sempre. Ô, Dani, obrigado. Ai, Dani, a gente conversou bastante hoje, né? Eu também fiquei muito feliz com o teu resultado. É que lá no clubinho, pessoal, a gente está fazendo um morango com calda de chocolate. É uma ilustração. Então, a gente já fez umas folhinhas do morango. Já fizemos a calda de chocolate. Então, a gente fica, né? Feliz, assim, com o resultado. Porque é um desenho que exige um pouquinho mais. Mas os resultados estão ficando divinos. Eu estou super orgulhosa. Verdade. Aí, gente, pintei mais duas folhinhas de azul. Chega de azul, né? Eu vou colocar... Eu acho que essas aqui verdes e essas miudinhas eu coloco meio amareladinhas, né? Só para prevalecer mais, assim, o verde. Porque senão eu já ia ficar com pouca folha verde. Rosângela Penha, os meus dois, a Johanna, estou encantada. Chegaram e estou encantada. Mas comprei o Floresta Encantada e o Mundo das Flores. E também comprei o Autumn Sands, da Teresa Goodrich. O Autumn vai ser bem legal, né? Ah, eu comprei também. Claudinha Vieira chegando por aqui. Boa noite. Josiane Honório. Oi, pessoal. Boa noite. Oi, oi. Bruninha Cadoso. Eu acho que tem que mudar aqui em cima no chat, Carol. Tem principais mensagens em chat ao vivo. É, mas às vezes dá umas loucuras nesses chats aí. É, mas eu coloco em assistir todas e mesmo assim falha, menino. Sei lá. Andres aqui é. Olá. Consegui pegar o ao vivo. Eba, vou até colorir ele junto. Mas estou usando norma em mapete. Não tem problema. A gente está aqui para a gente passar um tempinho junto. Dani Gutiér, quando eu assisto no gravado, meus comentários não aparecem para mim. Vai entender. Tá vendo? Tem alguma coisa nesse YouTube? Jana Verbinski. Oi, gente. Estou só assistindo. Não estou podendo escutar a live hoje. Tadinha a Jana. Deve estar lá com compromisso, né? A Jana não é que trabalha em um hospital, Gab? Não. A Jana também. Mas não sei quando é. Mas tem vários compromissos diferentes que pode variar, né? Vale a Núcia por aqui. Boa noite. Sintia Sayori Ichi. Eu usei as mesmas cores. Ah, onde será? Meu Deus do céu. Marisa Alves. Carol. Já deixei meu like. Vou assistindo o computador. Ah, obrigado, Marisa. E só não se esqueça de deixar um like aí para a gente, ó. Que as contas não estão batendo, filha. Tu está assistindo aí? Não está me dando like? Por quê? Ichislândia Oliveira aqui, vidinha, ó. Ele acabou de rir. Boa! Está funcionando, Ichislândia. Jussara Saulo. Vou me cansar novamente. Só para o Gabi pedir lápis de cor para mim. Olha, dá para fazer umas bodas aí, bem animadas. É, Bruna Maciel, Gabriel, falou igual aquelas tele-mensagens. Recadinhos de amor. Nossa, que eu tenho pavor daquilo lá, gente. Alô, Caroline. Uma mensagem especial do seu marido, Gabriel, para você. Ah, isso que se considere um homem solteiro. Eu vou falar. Não sou casado com ninguém. Basta chegar essas mensagens aqui embaixo. Deus me livre. Marina Aparecido Morão chegando por aqui. Ichislândia Oliveira, acho que agora vai. Boa! Tatiana de Oliveira, boa noite, hein, Carol? Encontrei uma caixa perdida de lápis 12 cores. Mentira. Da fábrica Estel Eco Bicolor. Gente, que lápis macio. E gosto, e gostoso de pintar. Estou até pensando em comprar uma caixa de 24 cores Bicolor. Boa! Inclusive, quem foi? Bicolor, Gabi. É, Bicolor. Inclusive, quem foi que serrou os lápis no meio? Teve uma pessoa que me lembra. Não, que serrou. Sim. Mas tem outra que cola, né, um lápis no outro quando está pequeno. Sim, é verdade. Mas tem uma pessoa que o marido cortou os lápis no outro para ficar mais organizadinho. Hum... Ah, aqui o pessoal passando para a Tia Sheila, que é a roupa divertidamente colorida. Tudo de bom, Marinho, acho que eu não por aqui também. Rando do Jó, Tia Sheila, falando que o Bibi vai ficar seis meses lá, o Bibi é o meu irmão. Lando e Cordeiro, quando o Gabi falou que o parente só vinha em agosto, eu pensei que ele ia completar agosto de Deus. Isso. Basicamente, porque ele está esperando acabar essa confusão aqui. É complicado para ele vir, gente. Porque... Para voltar para lá, tem que fazer quarentena, tudo bem difícil. Para voltar, ele vai ter que ficar de quarentena. Então, ele pensa mais na volta do que na vinda, sabe? Marisa Bel Lima, olá. Boa noite, casal top. Prazer enorme ver ela colorindo. Passou uma alegria essa cor toda. Esses lápis são aquareláveis? Sim, são aquareláveis, mas eu não estou aquarelando. Isso. Eu prefiro lápis aquarelável porque eu acho mais macio, tá? Por isso que eu uso lápis aquarelável. Pessoal falando aqui da minha engenharia de ponta, né? Dos lápis elétricos, né? Eliselma. Marcos Antônio falando que o Carol Orezinho está uma maravilha. Está muito lindo. Obrigado, Marcos Antônio. Obrigada, Marcos. Rana Drol falando que você dá motivação todos os dias para ela. Quem, quem? Rana Drol. Rita de Cassotuque, Gabriel, consultor amoroso. Assim o Marino vai dar os lápis. Boa, viu? Estou ficando bom nesse negócio. Cíntia Sayuri, vamos colocar esses engenheiros para criar nosso lápis elétrico. Eu vou pensar num projeto. Pois é, Gabriel. Pode ser até um produto dos lápis pafiadache aí. De repente, junto com a caixa rose gold... Não, porque essa caixa vai ficar muito cara com tudo que o povo quer dentro dessa caixa. Não, mas é. Vai ficar cara e ainda vira um lápis elétrico dentro. Vixe Maria. Cíntia Sayuri, vamos colocar. Já liga aqui. Eliselma e Maria, eu não posso colar de doces, porque depois fica com vontade. É, fia. Esse é um problema. E eu, tu imagina o que eu passo aqui numa live onde daqui a pouco o povo começa a falar de... Comidinha boa. Comida boa. Sofia Marques chegando por aqui, boa noite. Não estou falando as cores, né, gente? Eu estou usando verde oceano. Obrigado. Verde seiva. Obrigado. E verde salgueiro. Muito obrigado. Maria Isabel Lima chegando por aqui, acho que perderia um pouco a magia. Se fosse elétrico? Ah, é. Mas aí que usa, que não tem problema, que precisa, né? Nem todo mundo precisa usar. No caso aí de... Tem de nit, né? Tem de nit. É. As pessoas têm um pouco mais de dificuldade para segurar o lápis. Hum, algum problema de coordenação motora, hein? Priscila Martins, boa noite, galera. Estou na mão de dor de cabeça hoje. Está lindo, Carol. E conta para a gente o que você comprou na Amazon que o Gabi te deu. Ah, o que eu comprei na Amazon? Eu comprei alguns livros da... Não foi nem da Tereza, né? Foi da coleção Creative Heaven. Hum, hum. Comprei dois. Eu queria. Comprei Nice Little Town. Tu comprou outro também. Comprei... Qual? Me ajuda. O Romantic Country. Romantic Country 1. Isto. Comprei o papel da Jandainha, que eu queria. Jandainha. E outro... Ai, me esqueci. É. Dani Brené, né? Chegando por aqui. Pati Tampieri, Gabs. Patentei essa ideia aqui e criei esse produto maravilhoso, por favor. Minha tem de nit e agradece. A minha também. Tô pintando com dor. Nossa, pra fazer fim. Mas aqui sempre acompanhando vocês. Boa, Pati. Fica tranquilinha. Gente, será que dá pra pintar com aquelas munhequilas? Não ajuda, mas ela te atrapalha até, né? É, mas meio que ajuda mesmo. Maria do Carnavalcinha do Nascimento do Basto chegando por aqui. Carolina Garcia, boa noite. Cheguei, já comecei meu colorido junto. Boa, Carol. Eliseu, a Maria, que verde lindo. Que tom é esse? Você já falou agora. Obrigado. Cereja por aqui também. Oi, oi, gente. Boa noite. Bom dia. Queria fazer uma pergunta. Tem duas escolhas de lápis. Que é um 60 cores aquarelável e outro 50 da Super Soft e ambos da Faber. Qual o melhor? Depende de muita coisa. Difícil essa pergunta. A melhor resposta é depende do seu gosto. É, depende do seu gosto. Porque as duas caixas são boas. Ana Klein chegando por aqui também. Boa noite. Vamos dar like. Obrigado, Aninha. Livro Manista pela moita. Fabi Biavila chegando por aqui. Carolina Garcia já deixou o like. Obrigado, Carol. Maria Gibim. Hoje estou ouvindo e dando umas olhadas. Que também resolvi colorir junto e me inspirar a viver. Colorir junto. Me inspira ver a Carol colorindo. Ai, fofinha. Obrigada. Imagina. Fabi Biavila está lá jantando na moita. Angélica Pontinha pedindo like. Obrigado, Angélica. Ana Klein, quer o pessoal na moita? Um pouco o pessoal começa a aparecer. Já, a gente já... Chama o pessoal. Chacoaia a moita. Karina K. chegando por aqui. Boa noite. Fazia tempo que eu não conseguia ver vocês. Mesmo, Karina K. Karol, quais livros da Terezoca que você mais gostou? Menina, vocês fazem umas perguntas difíceis. Olha, vou te dizer que eu tenho livro da Tereza que está fechado. Que eu nem abri. Mas tem os livros legais da Terezoca, né? Inclusive tem uns que tu comprou agora bem bons. É. Eu tenho que fazer review, né? Para vocês darem uma olhadinha. É. Mas eu gosto dos livros dela porque além de ser umas figuras bem legais, assim, ainda são temas bem interessantes que eu curto, sabe? São temas que eu curto, assim, né? Então, gosto que não vem nada no verso. Várias coisas assim. Os desenhos grandes, sabe? Agora mesmo, né? Esse Otton Cines aí tem um monte de frutas. Ah, menina, é difícil de falar. Pega a temática que tu gosta e vai com tudo. Porque os livros dela são bem legais e o preço bem convidativo. Entendi. Jussara Saulo, eu lembro disso. Alguém contou ano passado que se errou os lápis bicolor. Lani Cordeiro, eu serrei os bicolor da Bic. Foi você? Eita. Foi isso que o seu marido, foi o seu marido que se errou, Lani? Eu me lembro do comentário. Que legal. CBF 333 chegando por aqui. Boa noite. Boa noite. Luz e Serafim falando que está lindo. Carolina Garcia, estou acompanhando para pintar no papel verger. Comprei errado. Muito liso. É liso. Ah, estou apanhando para pintar. A Carol sofre com isso também. Eu sofro com papel mega liso. Então, eu prefiro levemente texturizado, sabe? Mas é questão de adaptação. José do Nório. Pessoal, essa promoção da Amazon, leve 3, pague 2, acabou na Amazon? Acho que não. Só tem que cuidar que não são todos os livros. Os livros que estão na promoção estão identificados, Lani. Quando você olha. Angélica Pontes, galera, venha conhecer o nosso clubinho por Carol Pafiadashi. É muito legal. Estamos desenvolvendo muito o nosso dom de colorir. Maravilhoso. Nossa, está bem legal. Obrigado, Angélica. Obrigado, Angélica. O nosso clubinho é uma delícia. O Gabi está fazendo a paródia da pamonha, que inclusive a pamonha mudou o texto, né? Não acredito. Nossa, o texto está super difícil. Não dá mais para acompanhar. Ah, eu vou ter que descobrir. Está muito grande, Gabi. Eles mudaram o texto da pamonha. Vou tirar meu fone um grande dia para escutar. Nossa, é um textão, não tem como. Eles ainda falam. É uma delícia, mas é um monte de produto. É uma delícia que nem é o principal. Deve ser por causa da árvore que caiu, né? Olha a árvore que caiu, pamonha. Cuidado, seu pamonha. Que? Nossa, não entendi nada. É. É que ontem aconteceu um monte de coisa por aqui. Deve ser por isso que eles estão adaptando a vida deles. Gessilândia Oliveira. Estou cheia de coloridos pronto desde o Natal sem postar. Esperando a foto perfeita. Alguém aí faz isso? Esperando a foto perfeita, Gessilândia. Ai, não, fia. Nossa, eu tiro muita foto aqui, não fica boa. E eu posto mesmo assim, sabe? Até que eu pare para resolver o pepino da foto. Primeira dica é, bote a foto em uma região perto da janela, né? É. Os velhos do sol. É, se tu tiver uma janela aí, já vai te ajudar bastante com a iluminação. Uhum. Estúdio Sheila Vieira chegando por aqui. Terminei o primeiro. Ficou muito lindo. Minhas sobrinhas elogiaram muito. Ah, verdes lindos. Falando da Elisão e a Maria por aqui. Bruna Cardoso, estou aproveitando as férias e ontem colori o dia inteiro. Minha mão teve que ficar de repouso hoje. Sou meio logra, com certeza. Gostaria do lápis elétrico. Boa. Tá vendo? Pra gente ir adiantando. Civaldo Périco chegando por aqui. Boa noite. Jussara Saulo, tem borracha elétrica. Então, Gabi, pode inventar os lápis de cor. Pois é. Isso é bom, Gabi. Você pode encaixar o lapisinho ali no letrador inteiro. Sabe, tem a escova de dente elétrica, né? Então, que ela fica se ajustando. De repente, dava pra fazer uma adaptação ali. Né? Gabriela, tô te dando todas as coordenadas pra tu não ganhar dinheiro ali, ó. Vou comprar. Vou descobrir. Elis Maynard de Medeiros. Carol, faz uma caixa pra fiadar. Cheia de ser um luxo. Limitada para colocar tudo que sonhamos. E uma caixa mais simples também. A gente merece, né? Merecemos. Pati Caceno, tá lá na moita. Priscila Seningar de Carol. Tô pintando as águas vivas. E vi aquela técnica que você fez com bolhas. Ah, mentira, filha. É legal. Achei linda. Vou fazer também. Faz, faz. Me mostra, hein? Nossa, fiquei curiosa. Vildinha, eu tenho uma coisa pra te falar. É super divertido aquela. Tenho uma coisa pra te falar. Diga. A Dani Faber tá lá comendo brigadeiro com rum, que o Amiga faz. Hummm. Delícia. É uma delícia. Ai, Dani, do céu. É a Frinchenia Queiroz chegando por aqui. Boa noite. Viveira no Oliveira. Boa noite, Carol. Hoje eu vou fazer o meu primeiro exercício do Clubinho. Luz e Sombra. Boa, Vivi. Qualquer dificuldade de falar com a gente. Isso. Simônica Leggo. Oba, Romantic Country 1. Comprei também. Estou esperando você pra colorir. Tá bom. Deve estar chegando na manhã. Ai, eu comprei na Ice Little Town. Gente, não comprei na ordem, né? Eu já tenho um que a Claudinha me deu. Mas aí eu vi lá no pessoal do WhatsApp, do Sestorol do WhatsApp. Se eu não me engano, foi Neidinha falando lá os que ela prefere. Daí não é na ordem. É o 4, é o 5, é o 7. Eu comprei, assim, uns números aleatórios. Você tem que cuidar quando eu compro os próximos, mas não esquecer. Não esquecer, exatamente. Apaixonada por pintura, Elisabeth. Boa noite, gente. Oi, Elisabeth. Andei sumindo, pois minha filha que mora em Aracaju pegou Covid. E eu não tinha cabelo pra nada. Recuperou os cabelos, menina? Cabelo ou cabeça? Espera que ela... Ela falou cabelo. Ela errou, Gabi, tadinha. Eu espero que ela seja melhor, Elisabeth. Ficou sem cabelo, Elisabeth. Edna Schwab chegando por aqui. Boa noite. Bruna Clementino Maciago, Romantic Country 1. É lindo. Você vai amar. Edna Schwab chegando por aqui. Boa noite. Danicita. Carol, tô roubando no morango. Não consegui fazer, só com lápis de cor. Eu usei caneta esferográfica. Tá bom. Bah... Gostei da ideia. Chegando no resultado legal é o que importa. Não te... Tô roubando no morango, é ótimo. Ju Galtério tá lá falando que eu achava por pintura. Jussara Saulo, o chamequinho, 180 gramas, é bem bom. Super sulfite? Aham. Não. Chamequinho. Acho que é o sulfite. Vânia Lúcia. Carol, qual o número do Lai na Estrela Tom você comprou? Ah... Na... Ih... Ai, Gabi. Tem como ver aí, não? 2, 5, 8. Uma coisa assim. O 2, o 5 e o 8? Ah, acho que foi. Eu lembro que eu quase coloquei um de Natal no carrinho. Ah, e eu tirei. Ai, gente. Não sei se dá pra ver as compras, Gabi. Vou descobrir aqui. Vou descobrir aqui e já resolvo esse problema aí. A ilustração está no link do chat. Isso, obrigada, Eliselma. Não vem escrito super sulfite. Ah, não vem. Boa noite, Débora. Tudo bom? Eu saio da moita pra deixar meu like. Obrigada. Gabi, somos mais de 170 pessoas aqui. Sim. Meu Deus, gente. Muito obrigada pelo carinho. Quase 180 agora. Nossa. E eu tô atrasado no... Desce lá, ó. Tô deixando. Fernando Menezes tá aqui na moita. Olha só. Fernando! Tudo bom? Tu comprou 4, 7 e 8. Só pra avisar. Tá, obrigada. O que mais que eu comprei? Já me diz aí. Dá pra ver? Eu comprei meia. Não, fala só as coisas íntimas, não. Fala só as coisas com o Gabriel. O Jandainha, o Romantic Country. Tu comprou o Creative Heaven Homestead Home Coloring Book. Ah, foi. For Adult Relaxions Stress Reliving. E tu comprou o Creative Heaven Main Street Coloring Book. O Main Street. Inclusive tem umas coisas diferentes no Creative Heaven, né? Eu não entendi por que tem diferença. Eu também não entendi. Mas é o mesmo nome. Quando chegar a nós descobrem. É o mesmo nome dos que eu já tenho, mas muda. Pois é. Vamos lá. Voltando por aqui. Ah, a Elisabeth tá falando que ela não teve sintomas no nosso coração. Ela ficou 15 dias desesperada. Imagina. Maria Isabel Lima. É verdade. Nesse caso seria excelente a ideia do lápis elétrico. Pois é. Regina Menezes. Também faço aniversário esse mês. Dia 21. Já comprei um monte de coisa para o Fernando Minar. Boa. Boa. Derwent Inktense, Street 72 e um montão de livros. Meu Deus. Me perdi na contabilidade. Gessilane de Oliveira. Que bom. Que bom que o Fernando é um homem assim. Eu sabia que ele era assim. Compra pelos meus links, Fernando. Tá comprado. Gessilane de Oliveira. Carol, queria que você... Queria ver você colorindo aquele livro. Aí, pô. Ai, vamos, gente. Uma hora dessas. Vamos sim. Ai, eu tô louca pra pintar. Tá colorindo Carol. Adorei a ideia das folhas azuis. Vou adquirir. Eu copiei da Ritinha, fia. Não. Ah, ninguém? Me inspirei. Da... Ritinha, Gabriel. Para, Gabriel. Tá parecendo o carro de Fórmula 1. Maritatis, chegando por aqui, tá na moita Maritatis. Hoje. Jaca Rocinha. Boa noite, Jau. Tudo bem, meu caro? Oi, Jauzinho. Pati Cassiano, também gostaria de saber o nome do Lácio Trotão. Porque se usar... Porque se for usar, precisou. 478. 478. 478. 478. 7, 4, 8. 8, 7, 4. 4, 7, 8. 7, 5, 8. Civaldo Pégui que gostou demais dessas cores. Renan D'Ola está lá colorindo um gatinho da Canal Queguza. Carol, qual o seu livro favorito? Ih... Ih... Ó, hoje. Hoje é o dia 10 de março. Da Ritinha e Catcanadinha. Não, hoje é o dia 10 de março... Aí é pum. 21 é do... Aí é pum. Uhum. Jana Vibes, que agora está escutando tudo. Jana, tudo bom? Tava aqui falando fofoca de você. que depois você escuta. Ai, tadinha. Mentira, Jânio. Fernando Menezes, do Balanço de Casal. Estou na moita e quase capotando de sono. Essa hora de chanta no sofá, a cabeça começa a cair. Começa a cair, Gabriel. Já li aqui os números do livro. Sônia Regina Rego. Estou aqui na moita, adorando ver. Adoro ver a Carol colorindo. Eu também. Cíntia Sayuri, eu postei primeiro com o Cadradinho ontem. Marquei a Carol, mas já era mais uma... Mais de uma da manhã. A gente estava acordada ainda. Ontem a gente foi dormindo para as três. Nossa, a gente seguiu resumindo um monte de coisas. A noite vai longe. A vida não para. Lígia Tessari, boa noite. Estou na moita fazendo o almoço para amanhã. Mas cheguei e já dei meu like. Obrigado, Lígia. Obrigada, Lígia. Apaixonada por pintura por aqui. Jânio Vibiski, gente, os lápis da Derritch e da Coynor são bons. Da Derritch. Da Derritch. Da Coynor. Qual da Coynor? Tem vários, né? Tem vários. Da Derritch também tem vários, né? Tem vários também. O da Coynor, eu tenho só o Mão de Luz. Eu não conheço os outros. Mas é uma marca muito boa. Entendi. Justa da Saulo está falando, viu, aqui, lembramos. Lembre do quê? Luísa Figueira está colorindo junto contigo. Lânia Cordeiro. Não, Gabriel, eu não sou casada. Quem encerrou fui eu mesma. Mas teve outra pessoa que encerrou também. Ah. Maria Eduarda Nogueira de Moraes torna muito colorindo o mundo das flores. Aninha Gomes. Fiquei um tempo afastada, mas hoje cheguei chegando. Hoje cedo estava colorindo o Carnoco. Agora estou trabalhando no biscuit. E com essa companhia maravilhosa. Nossa, obrigado, Aninha. O que tu faz de biscuit, fia? Me come. Ah, Carol, adoro biscuit. Tá, mas eu não tenho nada de biscuit aqui em casa. Nem vem, Gabriel. Não, eu tenho sim. Eu tenho umas forminhas. Tem, tem, tem. Eu tenho aquela seringa, assim. Tem. Só isso. Por enquanto. Ainda bem que o bichinho fechou. Minha mãe me proibiu de comprar as coisas. Lucilene Panegra chegando por aqui. Boa noite. A de Mucuri e Gabriel estão muito marqueteiros. Eu, porque eu estou hoje... O quê? Estou tentando auxiliar as pessoas a conquistarem seus objetivos de vida. Eita. Tá bom. Segue. Segue aí no teu... A Ana Klein está por aqui pedindo like. Obrigado, Aninha. Bruna Cardoso nunca nem viu pamonha. Não viu? Pamonha. 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 O quê? Pamonha de carne. Pamonha de queijo. O quê que ela nunca viu? Pamonha. Nunca viu uma pamonha? Não. Ela não conhece uma pamonha? Não. Foi isso que ela disse aí? Foi. Eita. Pamonha. É uma delícia. Roberta Marquette Rocha chegando por aqui. Boa noite. A Ana Klein falando que está maravilhoso. Ana Carolina. Marcos da Silva falando que o Lira Grove está R$35,90 na Amazon. Ah, então baixou o preço, porque ele é R$50,90 e pouco. É? Uhum. É uma delícia. Ai, Gabriel, eu estou ficando chato. Camelo e meu querido chegando por aqui. Boa noite. Cíntia Sayori. Eu estava uma vez no interiorzão do Espírito Santo e eu vi uma pamonha de Piracicaba. Pamonha fresquinha. É uma delícia. De pamonha. Aí pensei. Ou é fresquinha ou é de Piracicaba. Dando que o tia, meu marido implica com minhas fotos. Também tenho colorido sem postar esperando a foto perfeita. Jesus. Carolina Garcia. Carol, preciso de uma indicação de papel levemente texturizado com uma gramatura para os coloridos. Eu amo Nostalgie, da Hannah Emile e o Claire Fontaine. Eu estou amando também. Lado do verso. Lado de trás dos papéis. É, sempre compreendo os lados de trás. Ana Cláudica Verão. Agora eu vou sentar para colorir com vocês. Crianças na cama e louça lavada. Boa. Boa. Jorna e Virbice. Alguém sabe se tem apontador de manivela na Daiso? Ah, deve ter, filha. Deve de ter. Uhum. Aquela Daiso tem de um tudo. É verdade. Débora Berto. Chegando por aqui. Dando boa noite. Chivaldo. Eu estou comendo bolo de milho bem fofinho. Acabou de comer, né? Ai, acabei de comer um bolinho de milho bem fofinho. Com coco. Uhum. Ana Cláudica Verão. Também comprei o Romântica 1. Vou estrear com vocês. Boa. Jussara Saulo. Tomei uma surra com aquele fundo da Casa da Árvore. Até parei de colorir. Não. Calma. Respira. Respira. Eles mais tarde, né? Esse livretão é legal? É fofinho. Eu acho que o papel não é muito bom, mas ele é bem fofinho. Gente, a propósito, muito obrigada, viu? A todos vocês que lembram da gente na hora de comprar na Amazon, comprar na Shopee. Muito obrigada de coração, assim, sabe? Nossa, eu fico muito lisonjeada quando vocês nos ajudam com isso. Porque, de fato, não custa nada para o consumidor, né? Absolutamente nada. E a gente ajuda muitíssimo. Bruna Caruso, eu estou comendo brigadeiro com o marido e vendo a live. Nada melhor. Opa! Ai, gente! Boa! Acho que eu vou proibir essa palavra brigadeiro aí no chat. Não vai, não. Cíntia Saúl falando que o Nice Little Town 4 e 7 são lindos. Então, comprei certinho, né? Uhum. Ana Klein, mostra os livros que você comprou para a gente ver se tem. Não chegou, filha. Não chegou ainda quando chegar a gente mostra. Comprei ontem. É. Na promo da Amazon. Bruna Neto chegando por aqui. Boa noite. Júcia Rassaldo falando que ela ama a Nice Little Town. Elisabeth, onde eu assisto essa ilustração? Elisabeth está aqui no link fixado no topo. Link para o desenho. Você clica ali e vai fazer o download para você. Isso aí. Fabi B. Ávila, eu estou colorindo uma ilustração do Romântica 1. Boa, Fabi B. Que legal. Dani Fabio, Nice Little Town 1 não tem ratinhos. Ah, achei que ele ia gostar. Ah, é? Tem gente que não gosta. Rodolfo chegando por aqui também. Boa noite. Na moita jantando. Boa noite, Rodolfo. Oi, Rodolfo. Tudo bom? Elisabeth, Maria falando que a ilustração está no link do chat. Verdade. Jussara Sala não vem escrito super sulfite. Ah, no papel. Não, é só a chama aqui. Débora, boa noite. Saí da moita para deixar o meu like colorindo juntinho com você, Carol. Obrigado, Débora. Olha aí, gente. Usei aqueles tons de verde mais envelhecido, né? O oliva e o oliva claro. O branco, pêssego, ocre dourado e amarelo claro. Fui fazendo uma misturebinha assim com essas cores, tá? Agora eu vou fazer esses dois botões. Vou considerar como se fosse botões dessa daqui. Então vou usar cores meio parecidas, tá bom? Beleza. Fernando Menezes está lá na moita. Maria Cristina Zanatta. Também gosto do Nice Little Outsal. Tenho um, dois e três. E comprei o Home Sweet Home. E também estou amando. Boa. Tatiana de Oliveira, Carol, você já encomendou o livro Luna, que está em prebenda? Eu já, Fih. Até agora nada. Tem dois encomendados. O Luna e o da Jojo, né? Chegou. A Jojo nunca sei se manda, não manda, manda, não manda, manda, não manda. Então comprou o livro Luna, chegou a Luna e não chegou o livro. Até agora nada. Ana e a Clara estão falando que o Nice Little Outsal de Natal 2 é lindo. Depois lá no Natal. Lá no Natal. Lá, 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 lá. Agora não quero nem saber. O Luna Cardoso falando que o NLT mais lindo são os 4, 5, 6. Não, 4, 6 e 7. O Nice Little Outsal. Tá, faltou só os 6, então. Isso. Daiana Silva, pede like por aqui. Jússera Sala falou que eu vou mandar uma foto do pacote pra você, Carol. Uma foto do pacote? É. Que pacote, meu Deus? Não sei. Vou mandar uma foto de pacote pra você. Você escreveu aqui. Renato, olha o Carol. Qual o seu livro que você já falou aqui? Qual o livro favorito? Então eu vou pular. Um, dois, três. Pulei que eu tô atrasado. Bem atrasado. Já não me disse que valeu, gente. Vou ver o apontador da Calunga mesmo. Ah! A pessoa deve ter dado dicas do... É, a Ana Cláudica Adorão respondeu pra ela aqui. Tem dandaiso, mas não é plástico. Não é tão... Não é bom. Lucilinha Panico, você falou tanto em brigadeiro que tive que pedir pro maridão comprar. E ele trouxe! Nossa! Boa! E aí sim, que legal. Flavinha dos Anjos chegando por aqui. Boa noite. Tereza Rodrigues, boa noite, Tereza. Tudo bom? Oi, Tereza. Hoje eu que tô xixiada a cabeça, fia. Ela tá falando que tuas flores estão lindas. Brigadinha. Maria Eduarda Nogueira de Morais, depois de uma eternidade, eu consegui terminar de pintar parte do meu desenho. Calma, paciência. Não sofra com isso. Não sofre, fia. Tia Chia também tá esperando o Luna. A Luna pode te visitar daqui a pouquinho, tia. O que você acha? Né, Luna Maria? Priscila Zeringar de Carol, o esfuminho tem o mesmo efeito de lápis branco? Não. Não tem. E o esfuminho, pouco tu consegue efeito com ele no lápis de couro. O esfuminho é mais pra uso no grafite, tá? Aqui tu vai conseguir, assim, dar uma lustrada, assim, sabe? Mas... O ideal é usar esfuminho no grafite. Beleza. Luciline Panique falou que comprou na Cilindro Outdoor um Halloween. Halloween? Tu vai ter que comprar um Halloween, mas lá, 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 lá do Halloween. Lá, lá, em outubro. Maria Ângela, a gente tá colorindo junto contigo. Dani Brianese, eu acho lindos, né? Estão seis e dez. Mas estava em falta na Amazon. Ah, seis e dez. Tu comprou o 478. Ah, acho que a Sara Salva falou que o Timoré te mandou a foto do Chamequinha 180, Carol. Ah, tá. Do pacote. Nossa, vocês encontram uns papéis que eu fico muito impressionada, assim, ó. Esse aí, né, que eu não conhecia. Chamequinha 180. Esse da Jandainha que eu comprei também. Foi indicação. Não foi indicação, mas eu vi alguém comprando na Amazon. Fui lá e comprei também, porque eu me interessei. Como, 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 como. Ele me mostrou também o papel que é indicado pra, assim, trabalho escolar, 180 gramas. E ela tá se saindo super bem no morango. A textura do papel parece ser excelente, sabe? Ai, que bom. Eu adoro esses achados, assim. Muito bom. Já que a Mauríria tá chegando por aqui, boa noite. Cheguei. E só pra conversar hoje, boa. Já o Carrocine, vocês tão podendo, hein? Só comprando coisas legais. E eu só compro a placa, eu só compro a placa eletrônica da lavar roupa aqui, pifô. Eita, que não deve ser barata. Coisa mais sem graça. Mas já o Garcia, lava roupa na mão, compra lavar de cor. Ai, tadinho. Daniel Solan chegando por aqui, boa noite. Magna Corrini falando que essa rosácea está ficando linda. Tá mesmo? Bem colorida. Deixa eu aproximar isso um pouquinho. Aqui eu vou com o bordô. Pode ser com o bordô bem aqui, assim, próximo. Vou contornar aqui. E coloco mais um pouquinho. Aqui, ó. Tatiana de Oliveira. Carol, você já fez algum cálculo de quando você gasta por mês em compra de livros e lábios de cor? Melhor não fazer. Melhor não fazer. Senão a gente começa a sofrer. Tem meses que eu não gasto nada. Tem meses que eu não gasto nada. Não. Ah, tem meses que eu compro no teu cartão. Ah, entendi. Eu não gasto nada. Entendi. Não. Tem meses que eu compro bem pouquinho. Eu fico esperando pro humor. É um pouquinho relativo também. Mas que eu passo lá embaixo da portaria e me entrego os pacotes e isso acontece. Quando compro, eu não sei. De repente compro no final do mês, no início do próximo, né? E até chegar tudo vai o mês inteiro. Aí, Gabriel, exagerado. É só um livrinho de colorir. Afimaria. Eu não estou exagerando. Estou falando que eu chego lá embaixo e me entrego os pacotes. Ana Cláudica Dron, o que eu amei da Vanandaise foi a borracha elétrica, boa e barata. É verdade, né? A borracha elétrica é boa. Ah, é bem boazinha. Jânio Vibisky falando com o Jal por aqui. Dani Faber. O Nais Cinturotão mais sem graça, na minha opinião, é o ABC. ABC. Ah, eu tenho. Toda criança tem que ler e escrever. ABC. Eu, hein? Eu tenho esse daí também. Também ganhei da Claudinha. Bruna Cardoso. Tem um S. Dron, que custa mais de 100 reais. Ah, sim, Maria. Loucura. Acho que eu sei. Sério. Preciso descobrir. Credo, gente. Por quê? Qual o problema dele? Não sei. Ele deve ser revoltado. Cada loucurinha... Não. Nessa cor, não. Agora, eu vou pegar o turquesinha. Eu... Ai, Gabriel, eu tô batendo na minha cabeça aqui. Tá chacoalhando tudo. Então, não bata. Calma o coração, porque eu sei que eu volto. Oi, Erika. Boa noite. Me atrasei hoje, mas cheguei. Vem chegando, fia. O que faz a borracha elétrica? A Priscila se ligar. A gente tá perguntando. A borracha elétrica, claro que, como qualquer outra borracha, tu pode... Apagar. Apagar também, né? Mas ela ajuda muito pra apagar cantinhos. Assim, por exemplo, se tu borra aqui, ó. É uma área... Opa, quase que eu borro ali. É uma área complicada de tu chegar com uma borracha grande, assim, tá vendo? Pra apagar ali. Então, a borracha elétrica, ela é mais precisa. E aí, tu consegue também fazer alguns efeitos. Efeitos de luz, efeitos de textura com a borracha, entendeu? Hum... Entendi. Tô explicando pra Priscila, não é pra ti, não. Ah, bom, desculpe. Carol, quando eu crescer, eu quero colorir. Vai colorir igual eu não, Geni. Vai colorir muito mais bonito. Muito mais bonito. Eu tô chegando por aqui, boa noite. Ana Souza falando que ela ama um jandainha. 180 gramas, 120 gramas. Tu comprou 180, né? Eu comprei 180, isso aí. Obrigado, Geni, pelo carinho. Olha aqui, eu tô com uma borracha... Uma borracha elétrica aqui, ó. Tá vendo? Ela é bem... Essa aqui, da Tihou, né? Que também tem na Amazon, mas na Shopping é lá mais importante. Tem na Shopping, né? Que bom, bom de preço, né? É. E aí eu comprei, e ela tem duas espessuras. Essa aqui é a mais fininha. Então, olha só, eu consigo ir lá naquele cantinho, apagar, ó. Tá vendo? E também posso fazer um efeitinho aqui de luz. Tá bom? E agora, minha gente, a flor, né? Eu vou pra florzinha. Vai, 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 vou, loura. Pra flor principal. Vou no bordô aqui. Aí, no bordô, gente, eu acho que eu vou ignorar esse... Essa rendinha que tem aqui, ó. Deixa eu entrar por aqui, hein? Geni, herbício, no começo eu achei... Eu achei o jandainha meio bem liso, mas agora eu me acostumei. Ah, ele ali, mais pra liso, né? Axel Makeup, volto falar. Oi, gente, de novo, porque pularam. Desculpe, Axelie, fui eu que pulei. Desculpa, gente, não é por mal que a gente pule. Às vezes nem aparece, às vezes o Gabriel tá mega atrasado, né, Gabriel? Eu? Nunca eu tô atrasado, eu tô na minha hora. Ah, se eu estiver balançando muito, me avisa que eu tô meio batendo a cabeça. Carina, Cátia, não pensando em comprar na Cilindra Autônica de Natal, agora. No Natal, eu queria e esgotou. Ai, que pena. Ai, nem me fala isso, Fia, que eu não queria comprar agora. Rafa Maria, sou o que falo. Jaque Moreira, imprimi esse desenho e assim que eu voltar de viagem, eu começo a colorir. Sim! Gente, tô até hoje domingo sem colorir e sem ver a live, já tá me dando um troço já. Será abstinência? Calma, Jaque. Pode ser, pode ser. Respira. Mas pode ser que seja isso aí. Não sofra, tá tudo bem com você. Nós estamos te esperando aqui, bem tranquilos, tá bom? Nós estamos te esperando. Coisa da Cris, boa noite, Carol e Gabi. Só por chegar agora, chegando no seu tempo, mas já dê meu like. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Júlio Altério, cadê o pessoal da saúde daqui da live? Eu! Tem bastante gente. E o daquilo chegando por aqui, dando like. Obrigado, Ildinha. Priscila, se lhe engarra, o que faz a borracha elétrica? Você já respondeu, né? Desculpe. Erika Ramos, boa noite. Me atrasei hoje, mas cheguei. Boa noite, Erika. Tá lendo repetido, Gabi. Mas a Angela falando que tá fora de foco. Verifica se está na resolução 720, Maria Ângela. Tá fora de foco, gente? Tô lendo repetido, então vou pular de novo? Pula. Tu começa a lendo lá, eu divido de baixo e depois eu me atrapalho. Eu tô junto com o pessoal sempre, meu filho. Sempre, sempre, sempre. Ó, tô com a Mari aqui chegando. Sim, o problema do Néstor Otão é que alguns não são comercializados pela Amazon. Entendi. Aí você pode comprar com as meninas que importam, que fica mais de 100 reais. Meu Deus do céu, que loucura. Que os artistas de transformação normalmente são 30 reais, 35 aqui na Amazon. E se de 100 reais aí é uma doideira, mas deve ser bonito, né? Por esse preço tem que ser lindo e maravilhoso. Aqui, ó, os 6. Tô vendo a foto dos 6 aqui. É de Natal? A partir de 140 reais. Tá louco. Meu Deus do céu, my God do céu. É verdade esse bilhete? É verdade. Que doideira. Meu Deus do céu. Bora, filho. Tô tentando aqui. Já li aqui. Dani Faber, quando formos desenhar ovo frito realista, vou usar uma folha cinza pra destacar. Priscila Selengard, que legal essa borracha. Gostou? Eu adoro também. Paty Caciano, depois que me apaixonei pelos ratinhos da Canoco, não me peguei no Nessy Lortal. Vou usar em live. Vai usar em live, Carol, o Nessy Lortal? Fazer uma live colorindo ele? Ai, filha, pode ser, né? Não. Nossa, Paty, eu adorei aquele livro que tu me mostrou hoje, hein? Quem? A Paty Caciano, não foi a Paty Caciano? É verdade. Ah, é verdade. Samir Medeiros, Gabi, fala pra Carol que eu enviei um Insta. Pelo Insta, a ilustração frita da Clara Marcova, que eu fiquei de mané pra ela. Tô pintando no papel craft. São lindos. Ah, da Clara Marcova, tá? Eu tô de olho num da Ritia, não, da Canoquinha. Da Canoquinha. Entendi. Lucilene Panique falou que ela tem os aros sulfite 120 gramas. Boa. Axley Makeup, eu sei que não é por mal, gente. Eu tô carente hoje, queria um oizinho. Oi, Axley. Oi, Axley. Tudo bom? Vamos dar um oi pra Axley, gente. Pessoal, vamos dar um oi coletivo pra Axley. Como é que é? Oi, Axley. Não, um, dois, três. Oi, Axley. Pronto. Jennifer Bisk, o ovo realista no craft deve ficar top também, verdade? Rosângela Penha, Carol, você chegou a ver o meu vidrinho de perfume pelo Insta? Vi, vi hoje de tarde, filha. Eu até te elogiei, tu não viu lá, não? Ah, boa. Mulher, mulher, tu não viu minha mensagem. Cláudia Vieira, eu estou tão apaixonada pelo giz para ser oleoso, acho libertador. Hoje sou ouvindo. Boa, Claudinha. Tá, porque é legal, é bom, bom. Bem bom de fazer paisagem com ele, né? É bom, é bom. Bem bom. Que cores da Cris Carol tá lindo e esse colorido. Obrigado, Cris. Mari e Tyson, sou uma pessoa temática. Não consigo pintar os desenhos fora de data. Natal é só no Natal. Tamo junto, filha. A dona Carolina também é. Tamo junto, filha. Já que o Mori Davidinho está falando que a sua unha tá bem linda, viu? É, só que daí hoje eu tive que lavar um monte de louça. Eu falei que não era pra te tocar naquela louça lá que eu resolvi. Toca as cutículas aqui, ó, tudo cara sumido. Agora eu vou escutar até amanhã com a manhã encuridinha aqui. Minhas cutículas tão uó, gente, porque eu tive que lavar louça hoje. Eu falei na encosta desse negócio, pelo amor de Deus, que depois eu vou lavar. Você ia lavar que horas? Eu tava na reunião, depois da reunião eu ia lavar. Depois eu tava lavando. Não ia. Eu falei, tira as mãos daí, Carolina. Sim, mas tu ia demorar. Eu fico agoniada de ver aquela louça lá. Hum! Mas eu lavei pensando como é que ia ficar a minha unha pra uma mulher. Gente, eu falo, não encosta nesse negócio aí, Carolina, pelo amor de Deus. Rosane, estou pensando em pintar um fundo rosa clarinho. Só que com giz de cera. Você acha que vai dar certo? Giz de cera tem que cuidar da textura no papel? Giz de cera testa no papel à parte pra tu ver se vai gostar da textura que fica, né? O giz de cera, ele tem um aspecto um pouco mais rústico, assim, sabe? Então veja se você vai gostar, se é aquilo que vai se encaixar no teu trabalho. Se é, vai com tudo. Hoje em dia tem aqueles giz também, giz gel, que fica muito legal no papel, sabe? Giz gel é legal. Giz gel é super... Giz gel. Giz gel. Giz gel é bem legal. Tem várias marcas. Tem da Molin... Tem da Molinão. Da... Da Léo e Léo. Não. Giz gel é da Léo e Léo e da Mapete que a gente tem aqui em casa. Ah, tá. Matheus Molino, buenas noches, Carolina e Gabriel. Como estão? Buenas noches. Buenas noches, Matheus. Matecito, como estás? Bien, tranquilo? Como levar? Estou pensando como que eu faço esse livro. Carol, na hora que o Gabi leu o nome dos livros, entendi. Home, switch, home. Comprou de novo? Então, é o mesmo nome, fia. Tu acredita? Mas é uma capa diferente. É, outra é a ilustradora. É? Tu acha que ia comprar dois livros igual, Gabriel? Falo nada. Se você quer um livro de backup, de reserva, tem um... Um livro de backup? Não. O nome é o mesmo. A editora é a mesma, né? Sei lá, a linha é daquela Creative Heaven lá. Mas é outra ilustradora. Entendi. E o Man Street também. Ah! Eu, hein, Gabriel? Estava variando das ideias. Eu? Não, eu. Ah, tá. Graças a Rela chegando por aqui. Boa noite. Bruno Clementino Maciel. Estou colorindo e comendo pipoca. Pipoca na panela. Começa a arrebentar. Depois de um tempo, me pego devolvendo os lápis dentro do potinho de pipoca. Tá bom? Eu já tomei água de aquarela aqui. Bastante ainda. Gabriel. Eu sou sincero. Nossa, Gabriel. Tu, tu... Ué, um dia eu tô tomando água que tu enfiou lá com o pincel da minha água. Mas é que eu precisava. Eu não tinha outra água aqui. Tinha que ser na tua. Lani Corina, a última vez que teve promoção na Amazon, eu comprei quase todos no S-Lilotão. Quando chegou, eu não gostei. Sério? Mentira. Nem brinca comigo, fia. Mulher. Nem brinca comigo. Meu urbanetes, quantas estão em falta aí? Sabia que existe uma flor que é a flor mais fedorenta do mundo? Tá até no Guinness Book é a flor mais fedorenta do mundo. Tu não sabia? Depois tu procura a flor mais fedorenta do mundo. E o pior é que eu fiz essa flor bem parecida. Ela é desse jeito aqui, Gabriel. Agora eu vou olhar aqui toda vez pra essa flor. Flor mais fedorenta do mundo. Coloca aí. Fedorenta do mundo. Ela é meio assim, parecida com essa. Ela é grandona e ela é meio parecida com essa. Apareceu aí? Deixa eu ver. Aham. Olha aí. Essa aí mesmo. E a flor é gigante ainda. Ela é gigantona. Olha aqui as pessoas perto da flor fedorenta. Olha aqui. Meu Deus do céu. Eu posso tirar foto da flor da fedorenta e eu posso tirar foto lá da flor. E agora ficou parecida a minha flor aqui. Olha pra minha flor aqui, Gabriel. Vou falar nada. Me nega o que nasce do assunto. Meu Deus do céu. Agora vai ficar assim. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer o fundo, tá? Abafa o caso do mundo. Aqui, ó. Nível e Marisa falando. Quando eles estão em falta, eles colocam de terceiro. A falta eles colocam de terceiro. E às vezes do estrangeiro, por isso o valor é tão alto. Todo mundo saiu da live no Google ver a flor mais fedorenta do mundo. Oi, gente. Sai da live não. Depois tu olha isso. Qual a pessoa não foi? A pessoa está aqui ainda. Estão indo, sim. Estou vendo o cara ir aqui. Ah, o pessoal fica aí. Não me faz bola, gente. Olha aí. Não. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Vou de azul claro aqui. Sama e Cassio. Cheguei quase no fim. Chegou não. Quase no começo. Não, Fia, que eu tenho que fazer todo o fundo ainda. Aguenta aí. Vamos longe. Dani Silva chegou por aqui. Carol, eu encontrei você no colorido do morango. Ai, que legal. Tá ficando lindo com a linda nincita. Ela que queria o morango, né? Ah, é. Um monte de gente pediu o morango, né? Ai, o que eu fui falar? Agora eu tô perdendo aqui meus seguidores. Meus seguidores. Cadê a minha régua? Aquela minha régua maravilhosa que só eu tenho neste Brasil. Cadê a minha régua, Gabi? Qual régua? Aquela régua maravilhosa. Tu tem várias réguas maravilhosas. Aquela que... Tu tem coleção de réguas maravilhosas. Aquela que tá sempre por aqui por cima. Tô precisando de ela urgente. Essa aqui. Ah, essa régua é grande aí. Essa mega régua. Essa aqui é a minha régua maravilhosa. Deixa eu fazer aqui. A pessoa dando o ipaxe lá aqui. Eu tô atrasado, né? Tá. Qual o lápis de cor para... Qual é o lápis de cor que você tá usando? Stadler Acarelado. Exatamente. Axel e Makeup. Obrigada, gente. Até saiu uma lágrima de emoção aqui. Vocês foram fofos demais. Não, aqui todo mundo tem que se sentir abraçado. Mesmo de longe. Exato. Michelle Alexandre. Oi, gente. Boa noite. Tô aqui na monta fazendo inalação e acompanhando o papo. Deixa eu ficar bem tranquila aí, filha. Bem tranquilinha. A gente tá me ficando pedindo oi pro chat mais lindo do YouTube aqui. Oi. Dani Faber. Eu, em setembro do ano passado, já estava colorindo o urso polar da Johanna. Para seguir uma live da Carol. Ah, não consigo pintar fora de época, não, gente. Luísa Figueiredo. Ela precisa daquela borracha da Tijô. Lá na Shop. Na Shop. Se tu entrar no nosso grupo da Shop, tá lá. Ah, é verdade. Bruna Caruso, agora eu entendi porque as unhas da Carol são lindas. O Gabriel Cravaloso. Descobriu o meu segredo. Descobriu o meu segredo. Ah, Carol, ela não pode entrar na cozinha aqui, pessoal. É uma coisa que nós determinamos nessa casa. A gente também tem máquina, né, gente? Mas não dá pra eu ficar toda hora lá. Não, ela vai tão bem assim como eu. Jana Virbis, que será que a Carol viu a minha magnólia? Tu viu a magnólia da Jana Virbis? Ai, Jana. Deve ter visto. Se você marcou ela, eu acho que ela... Se tu me marcou... Aham. Sim, senhor, eu ia comprar na Little Town. Mas não achei tão bonito. Ao de Páscoa eu ia comprar. Ah, tem aí. Graças, Tonela. Carol, você comprou os Luminance? E explica por que você não comprou os Luminance. Explica, explica. Explica. Eu não comprei. Por quê? Porque tava caro. A Carol, ela quer determinar o preço que ela quer pagar pelas coisas. É incrível. Rosa de la penha. Ok, Carol. Obrigada, meu amor. André Fakia, eu uso o jeito de ser naquele livro de super-heróis, que são cartazes de cinema vintage. Hum, eu tenho, né? Tem. Eu tenho. Ah, é verdade. Eles são a Maria. Eu não gosto da Little Town por causa daquele cachorrinho de chifre de alce. Coisa sem sentido. Não, é o Apple que tem o cachorrinho com chifre de alce. É? É? É. Ah. Botei um azulzinho claro. Agora eu vou colocar um pouco do verde claro, gente. Virgitinha, a Bruna Carlos falou antes que a flor é aquela flor peluda. É peluda aquela flor lá? Gente, coloca aí a flor. Não! Se o pessoal vai abandonar a gente. Não, é verdade. Vamos ficar sozinho. Coloca no teu celular aí que eu mostro pro pessoal aqui. Eu tô acabando a minha bateria. Precisa sem guard. É uma flor fedida, mas é linda. Ai, fofinha. Obrigada. A Flora Forge chegou aqui. Obrigada por mim. Elisão e a Maria falando que está linda. Essa flor, Carol. Obrigada. Grazi Tonela, mas essa é a mais cheirosa, Carol. Fofinha. Fiquei um pouco chateada que dei me ver aquela flor na cabeça. Jane falando. Oi, casal. Boa noite. Boa noite, Jane. Pamela Niro, boa noite. Amo os livros da Johanna. Mas queria pintar outras coisas, sabe? Coisas diferentes de flores e folha. Você indicaria algum livro? Pois é, menina. A gente tá nessa aí também, né? A gente que pinta aqui desde 2015, a gente também anda louca pra pintar umas coisas diferentes. Então, tem sim, olha, os da Tereza. Tem um monte de temática por um preço bem convidativo. É verdade. Os da Tereza Goodread. Depois vai ter outros mais salgadinhos, assim, como os Hannah Carson, Maria Trolley. Verdade. Mas tem sim, tem muita coisa boa. Entendi. Foi bebida. Oh, aqui. Eu acho que ela ficou aqui com a gente. Não abandonou a gente aquela hora. A X-Men Cup. Flores grandes assim são fedidas para atrair moscas. Que tem em maior quantidade e conseguem polinizar melhor. Fede carniça. De verdade. Sério? Regina Menezes tem essa flor fedorenta no Parque Olhos e das Águas em Brasília. Brasília. Ela tem cheia de cocô. Meu Deus. Sério? Meu Deus. Nossa, nem combina com a Regina falar essa palavra aí. Eu acho que é por isso que a gente chama a mosca, né? Meu Deus do céu. Maria Eduardo Nogueira de Moraes. Carol, onde você guarda as ilustrações fricas que você pinta? Eu guardo as minhas em um portfólio. Você guarda numa pastinha, né? Guardo numa pastinha. Antigamente era tudo solto, mas desde o ano passado eu tô super organizada. E é tudo numa pastinha. Bruna Cardoso, aquela flor fedida peluda vem mosca. É um horror. É um horror. Niverbalista não fez ela por aqui. Pátria Cristina. Ah, o pessoal falando que não saiu daqui, que ficou aqui com a gente. Ai, obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Juga Altério. Falar em dogs, cadê Luna e Ágata? Estão amarradas no pé da máquina de lavar a roupa. Ai, Vindinho. Mentira. Estão que nem os anjinhos dormindo aqui, pessoal, que eu fiz o desejo delas do dia. E elas dormem que nem os anjinhos agora. Maritais estão chegando por aqui. Ah, o pessoal não foi de jeito aqui, Vindinho, tu viu? Não saiu, não. Menino e banho está lá na moita colorindo. Beatriz, professor, boa noite, pessoal. Boa noite, Beatriz. Oi, Beatriz, tudo bem? Silvio Soeiro falando que a flor é gigante. Pois é, gente, também achei. Jânia e Verbumesco já sortearam outra marca? Ainda não. Ainda não. Logo, logo. Agora vamos já sortear. Miriam e Banhez. Fiquei curiosa, mas vou ficar por aqui implicado, Miriam. Depois eu vejo a flor mais fedorenta do mundo. Simvaldo Pé, que é a flor cadáver. É verdade, eu vi o nome ali. Júlio Galtero, que fofo é essa mini régua. A tua régua querida. Essa régua, ela veio dentro de uma agendinha, eu acho, gente. Vem, vem sim. Ou dentro, eu não sei direito onde fica, mas como ela é prática, pequenininha, fica aqui por cima. A Júlio Galtero falou que tem lá uma de 500 centímetros só. Vem pequenininha. Então, já sofri muito com isso. Lembra, Gabi, que eu tinha uma lence grande e era de metal. Sim. Nossa, pra fazer um risquinho, tinha que aliviar a mesa inteira, sabe? Anny Merlin chegando por aqui. Boa noite, Anny. Janete Lima, bom de casal e pessoal. Boa noite, Janete. Já que o Moreira, Gabriel, você precisa conversar com meu marido e explicar essa questão aí da Carol de não lavar a louça. E isso, sabe, ele se inspira. Não, gente, a cozinha é o meu recinto. O Gabriel gosta da cozinha. Eu adoro cozinha. Eu boto lá, fico escutando lives, fico lá com o celular. Gente, pra lavar a louça, eu até abro cerveja. É uma maravilha. O Gabriel sempre gostou da cozinha, assim, gente. Eu nunca tive maiores problemas com isso, sabe? Olha só, Maria do Carmo Nascimento do Bastos. Eu lavo a louça com luva. Minha unha fica bem boa. Ai, menina, mas a minha não. A minha mão fica toda ressecada quando eu lavo com as cutículas. Fica tudo ressecado, sabe? Ai, por isso que eu tô sempre com meus creminhos. Cadê meus creminhos aqui, dando creminho? Coleção de creminhos. Eu tenho esses creminhos que estão sempre por aqui, ó. Eu amo esses creminhos. Sandra Minha, boa noite. Dando uma passadinha pra dar um like. Obrigado, Sandra. Bruninha Cardoso, eu faço as sete camadas da unha bonita. Então, minha unha tá sempre linda. Como é isso? Como é isso? Mesmo fazendo faxina e lavando a louça todo dia, credo. Bruna, e sim. Ai, gente, tô com vontade de aquarelar isso aqui. Tô com a vontade de aquarelar isso aqui. Mas, Reza Alves, Carol, eu tenho uma dessa régua. A minha veio com flegas de marcar as coisas. Ah, que legal. Eu acho que eu sei onde é que tu veio essa régua aí. Isso veio num negocinho que era meu. Ah, que tu ganhou num bloquinho de notas. Que vem até uns... Isso, uns... Esqueci o nome daqui. Post-it. Post-it. Silvado Pérex, tira o chifre dele. Ai, eu vou fazer uma cirurgia no cachorrinho, se eu não quiser. Natália Chibata, por aqui. Boa noite, casal. Hoje estou na moita. Passei pra deixar meu like. Obrigado, Natália. Tudo bom, Natália. Aline Mubarak, eu não curto os papéis do Nice New York Town. Até agora, só consegui usar Prisma Color neles. Preciso testar os Stalers mais primeiro. Preciso acabar os inacabados. Antes de começar outro. Ih, se a Carol depender disso. Ih. Maris Alves, Carol, não esqueça de fazer o próximo sorteio do lápis. Pra pintar o próximo cadadinho. Tá bom, deixa eu terminar. Já a gente faz, pode ser. Grazi Tonela, Carol, você comprou algum livro da Promaca? Na Promaca? Ah, é promoção, acho que foi. Comprei. Comprou. Comprei. O Nice New York Town 4. 1. Ah, tu comprou o 1. Não. Não. O Romantic Country 1. O Nice New York Town 4, 7 e 8. E 2, Creative Heaven. Isto. Ou 3. Eis. Dois ou três. Uma coisa assim. Juga, altera. Faça ano que não pinto mais unha. Tirar cutícula, nem pensar. Só pinto unha com as unhas especiais. Deixa a unha respirar. Grazi Tonela, Carol, vende a camiseta do Gabriel em Compos Luminance. Oh, Graziella. Grazie, eu até tenho que ver quanto que tá, né? Porque vai passando o tempo, vai valorizando mais. Vai deixar minha camiseta quieta lá. Não fiz nada pra você. Tá, mas tu quer ficar com aquele negócio pegando o pó desvalorizando lá no fundo da gaveta. Afirmaria, meu filho. Tá valorizando. Não tá desvalorizando. Vou botar num 4. Vai, 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 vai. Vai botar num 4. Vai botar esse 4 aonde? Lá na sala. Ah, vai. Andressa Conto, boa noite, vizinha. Olá, pessoal. Boa noite. Olá, casal. Andressa, como é que foi aí pra ti ontem, fia? Como é que vizinha, fia? Nossa, menina, que caiu em mim. Eu espero que seja tudo bem. Gente, eu passei... Andressa, eu passei lá na praça agora. Meu Deus do céu. Mulher, o que foi aquilo ontem aqui no nosso bairro? Me conta. É, inclusive, um monte de pessoal te perguntou hoje como é que tava... É, gente, deixa eu até falar pra vocês, um monte de gente perguntando se a gente tava bem, sim. Eu e o Gabi, a gente tá super bem. Passou um ciclone, um tornado aqui na cidade e foi uma chuva fortíssima. Nosso bairro ficou sem luz. Não sei por que aqui no prédio a gente tinha luz. Gente, nós fomos abençoados ontem, né? Porque todo o bairro estava sem luz. E vários bairros da cidade sem luz. Caiu um monte de árvore. Gente, voou até caixa d'água de cima de prédio. Aham. Sabe, teve transformador pegando fogo. Gente, foi uma coisa de louco ontem que aconteceu aqui. Ela tá falando, olá pessoal, boa noite, olá casal. Passando pra dar um oi e deixar o meu like, porque pra gente não custa nada. Obrigada, por fim. Obrigado, Andressa. A gente ajuda muito aqui no canal. Ajuda mesmo. Maria Eduardo no Grande Moraes, desde que vi um dos vídeos da Carol, comecei a usar caneta branca nos coloridos. E aí? Eu já usava caneta branca nos meus desenhos. Boa. Aí tu ficou a doida da caneta branca. Aham. Ah, Maria do Céu. Elizabeth, gente, vou ter que sair, pois vou dormir mais cedo. Boa noite, Elizabeth, bom descanso. Bom descanso. Elana e Cristina, os livros do Kerber Rossani são uma opção para evitar um excesso de flores e folhas. Ah, é. É verdade. É verdade. A Paixona por Pintura, uma ótima noite pra gente. Chintia Sayuri e Carol, esses desenhos são tão pequenos. Tem alguns lápis na lista que nós vamos sofrer para os detalhes. Qual? E não vai se adotar um? Será? Ai, ai, ai. Ah, eu tenho uma régua de metal Mas não é de 50 É menor, mas mesmo assim é mais pesado Aline, meu marido fica com o YouTube Ligado, lavando a louça E ele briga comigo se eu lavo Isso, Aline, eu gostei do teu marido É isso aí Precisa se ligar de caro Preciso fazer um curso com você e aprender Além de pintar, como fazer o marido Que eu não lave a louça Olha, Gabi, a gente poderia montar um curso mesmo Porque tem várias coisas pra falar pros maridos Acho que a gente ia ganhar uma grana muito boa Fazendo o nosso curso de maridos O que tu acha? Seja um canal feliz Não, não, curso de maridos Aliás, que tu também vai ter que se inscrever No curso de maridos O que? Mas Cidinho, faço tudo por você, meu amor da minha vida Então vamos vender aquela camisa Não Vamos devagar essa história aí Fala assim, um gato subindo um telhado Ele tá ali no pracinho Um gato já subindo um telhado faz tempo Não, 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 não O gatinho tá lá no chão ainda Nível de parênteses Gabriel, confessa que você faz tudo pra fugir da cozinha Eu? Pior que não Pior que não mesmo, né? O Gabi curte Não sei por quê Adoro Mas ele sempre gostou Ah, lembra aqui Unha Bonita Procura no Insta Também faço com sete camadas Legal Ah, Unha Bonita é o nome do Insta, eu acho Ah, tá Mas e essas sete camadas É o que, menino? É técnica? Ah, acho que sim Joga até Gabriel não faz mais os pratos do engenheiro Ele não é consigo gravar É, que faz, faz Mas pra gravar Eu fiz um molho chimichurri, né? Que molho bem bom Aquele ali Tu tinha que ensinar pro pessoal, Gabi Que molho delícia Aquele eu como de colherinha De tão bom que é Da NPC em Silva Ela também ama a cozinha Ana Cláudica Meu marido adora cozinhar também Lavar a louça Lava a louça Mas só depois que ele faz a comida A louça do almoço E jantar A louça do almoço e jantar Quem lava sou eu Ah não, o Gabi lava depois Mas ele lava Tipo assim Ele faz a comida A louça fica suja A gente almoça Daí ele volta pra cozinha E limpa tudo, entendeu? Eu, se eu vou pra cozinha Eu já vou fazendo Já vou limpando, sabe? Quando termina Já tá tudo pronto Não preciso nem voltar Ah não Eu faço bem tranquilo Depois faço bem tranquilo a outra Ah, gostei de aquarelar, gente Ó, ficou um fundinho divertido Vamos fazer o sorteio então Do próximo Vamos Vamos Pega ali no assunto Tá lindo, maravilhoso Parabéns Tá aqui Toma aqui os papeizinhos Então, na sexta-feira, né? A gente segue com o terceiro quadradinho Que é lindo Lindíssimo A Jussara fala A Jussara fala A Jussara falando aqui Gente, esse homem tem até canal de comida Obrigado, Jussara E o Jussara não A Jussara A Jussara Onde que eu tô comendo meus comentários? Gabi, queria aproveitar as promoções Mas sempre disse pros meus filhos Que pra ganhar um jogo novo Tinha que finalizar o que tinham Agora imagina O que descarretou Tu tem que terminar de pintar um livro Pra você comprar um outro Angélica Pontes Não faça isso Mulher, esconde os livros então Não faça isso Sente demência Ariana da Silva Soares Vocês não responderam sobre os lápis Três de outros superminos Vocês conhecem? Sim Muito bem Muito bem Muito bom Os dois são bons Tô tapando aqui Pra vocês não acharem que tem coisa, né? Deixa eu fazer assim Posso botar tudo na minha mão, né? Chacoalhar Pode Deixa que eu tire um Tira, Gabi Bota os dedos aí, Gabi Um só Vamos ver Suspense Suspense Então Sexta-feira nós vamos colorir com Carandache Carandache Boa Carandache que legal, vamos na nossa nossa latinha deixa eu tirar daqui vamos na nossa latinha de como é o nome daquele nosso carambacho? de 100 cores, Swiss Color 100 cores tá louco é 40 né? 30 né? 30, 40 cores é Swiss Color né? beleza gente, pode ser tranquilo vamos nessa Gabi vamos gente, desculpa que eu moro em comentário que eu não consegui ler aqui, não consegui chegar no final ainda mas muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, a live foi maravilhosa eu espero que vocês tenham gostado desse colorido ficou bem legal, pena mesmo deixa eu só fazer uns pontinhos brancos aqui meu filho, aonde? nossa, cadê minha caneta branca, socorro como é que? minha caneta branca, tem um monte de pontinho pra fazer aqui gente, calma aí, aguenta aí filha, dá uma olhadinha se tu curtiu minha live, mulher só um minutinho já tô indo Dani Brionese, favorito que ela tem Dani Brionese também eita, carandache tem um monte de gente que tem ela só gritou linda, mas não deu certo julga o teatro adorei esse fundo aquarelado Dani Brionese eba, isso eu tenho Elisão Maria eita toca eu pegar os carandaches da minha mãe Clarinha Batista acho que ia sair Faber Ana Zé sacou outro nunca tinha visto uma chuva igual a de ontem acabou a luz mas os raios dominaram o apê então ficou ok, nossa senhora nossa, então ela foi até de manhã porque voltou hoje às nove e pouco né, de manhã Fábio Biárvila por aqui Ana Cláudia Brionese falando beleza ficou lindo Flana Maritadson por aqui Fábio Biárvila amei Silvana Zé falando bem bom Palavinhos boa noite cheguei agora que pena que vocês que pena vou assistir do início já dei like obrigado Paulinha obrigada Erika Ramos ficou lindo colorido Carol amei Silvana Paula até sexta e deixei o like que vocês merecem obrigado Zilda não podia faltar a caneta gel branca né Carol é né um pouquinhozinho alguma coisa gente a Carol sim um pontinho branco amou um pontinho branco Bruna Neto gostou que ela também tem esse Juve tá falando que tá lindo Lidiane Pobel por aqui Dani Faber Leila Ossi Daniela Faber muito obrigado pessoal então tá gente obrigado pelo carinho de vocês pela nossa conversa agradável pela nossa horinha aqui né isso desestresse nosso ponto de conta como chama quando a gente sai do escritório vai pra um ponto de nosso happy hour nosso happy hour aqui dos colorideiros e sexta-feira a gente volta pra fazer mais uma ilustração a gente espera vocês aqui desejamos uma excelente noite de quarta-feira amanhã que vocês tenham um ótimo dia vamos lá vamos lá então pessoal obrigada por tudo um beijo e até mais boa noite pessoal boa noite gente fiquem com Deus tchau 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 tchau